Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de f*** e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro, pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Eu não tô de brincadeira, tudo eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai que vai Tem sabor de chocolate, o s*** que a gente faz Corpo quente, tô suado, vem belar e vem lamber Só o cheiro, só o toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Eu gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de f*** e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro, pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Eu não tô de brincadeira, tudo eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai que vai Tem sabor de chocolate, o s*** que a gente faz Corpo quente, tô suado, vem belar e vem lamber Só o cheiro, só o toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Um, dois, três, quatro, pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Out of cima, out of cima, out of cima Out of cima, out of cima